As precárias condições de vida do povo Yanomami devem servir de alerta a toda a população brasileira sobre as violências e violações que sofrem os nossos povos. Mediante atividades ilegais, degradação ambiental e violação dos direitos humanos, a Fundação Amazônia Sustentável repudia e demonstra indignação diante da trágica situação de vulnerabilidade pela qual está passando o povo Yanomami, cujos direitos humanos foram gravemente violados mediante a invasão do garimpo ilegal dentro do território Yanomami. Por isso, reforçamos o apoio às campanhas de arrecadação para as comunidades. E também nos unimos às reivindicações das lideranças e comunidades indígenas às autoridades responsáveis para que as medidas sejam tomadas, assim como as que já estão sendo feitas pelo Ministério dos Povos Indígenas pela proteção do território Yanomami. Para além disso, as organizações regionais indígenas de base estão aceitando qualquer tipo de doação para ajudar na compra de alimentação e também no transporte dessa alimentação para que chegue dentro do território. Vocês podem ajudar doando para a Associação Ipsalissanuma, Associação Rutucara e para o Conselho Indígena de Roraima. As informações estão aqui na descrição desse vídeo. Associação Rutucara e para o Conselho Indígena de Roraima. Associação Rutucara e para o Conselho Indígena de Roraima.